A Polícia Judiciária Civil de Juína e Cotriguaçu está investigando um crime de execução que aconteceu na cidade de Cotriguaçu, que teve como vítima o empresário madeireiro Artemio Richer, de 53 anos de idade. Como nós anunciamos, na terça-feira, suspeitos entraram na empresa pelos fundos, se aproximaram aí da vítima e efetuaram vários disparos de pistola que atingiram a cabeça, braços e também perna. A Artemio chegou a ser socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Uma equipe de policiais civis e o delegado de polícia, Dr. Romildo Nogueira da Fonseca Júnior, estiveram no município de Cotriguaçu e lá iniciaram as primeiras investigações. Segundo o delegado de polícia, Dr. Romildo Nogueira da Fonseca Júnior, as investigações estão bem avançadas. Este crime que tem características de um crime de pistolagem, ou seja, um crime encomendado. Ontem, o delegado gravou com a nossa reportagem e falou sobre o assunto. Assim que a polícia civil teve conhecimento desse crime de homicídio contra a vítima, o Artemio, se deslocou até Cotriguaçu uma equipe aqui de Juína. E de imediato foi feita a investigação pelos policiais da cidade e também pelos policiais aqui de Juína. E o que a polícia civil apurou até agora é que um suspeito, ele entrou pelos fundos da empresa, da vítima, efetuou vários disparos de arma de fogo, de pistola a 9mm e se evadiu do local. A gente acredita que ele teve apoio lá na cidade, por conta até do que ele sabia onde a vítima estava na hora do crime, no local que a empresa, que ele estava na empresa. Então a polícia civil está investigando e já está bem avançada as investigações e nas próximas semanas teremos o desfecho. No local do crime havia outras pessoas funcionadas, por exemplo, doutor? No momento a empresa estava em pleno funcionamento, era por volta de 14 horas, então tinha mais de 50 funcionários no local, tinha muitas testemunhas também, tinha câmeras de segurança que irão ajudar nesse trabalho de investigação. E esse suspeito, ele foi ao local com mais outra pessoa e a polícia civil já está com a investigação bastante aprofundada. Doutor, crime de pistolagem, podemos dizer? Olha, no momento a gente não pode afirmar isso, né, mas a polícia civil está investigando também essa linha, outras linhas também estão sendo investigadas e nas próximas semanas será dada a resposta. Inclusive a própria vítima tinha um atrito com muitas pessoas, né, na polícia civil, por ali menos vários boletins de ocorrências já foram registrados também? É, alguns boletins ele registrou também, algumas pessoas registraram contra ele, todas as motivações estão sendo aprofundadas, né, e a polícia civil trabalha com várias linhas de investigação. A polícia conseguiu ouvir a esposa, a ex-esposa do Arteme? É, no momento ele está com a atual esposa dele foi ouvida, também outras testemunhas foram ouvidas e tudo será elucidado nesse inquérito policial que foi instaurado e será enviado para o Poder Judiciário. A reportagem apurou que o suspeito, quando fugiu pela mata que fica aos fundos da madeireira, lá em Cotriguaçu, deixou cair um aparelho celular que foi recolhido pela equipe de policiais. Neste aparelho estava a foto e também o perfil deste criminoso envolvido nesta ação criminosa. Câmeras também de circuito interno podem ter flagado a ação dos criminosos nesta execução. Pelo menos dois suspeitos estão ligados diretamente com este assassinato em Cotriguaçu. Artêmio era empresário madeireiro, sojicultor e também pecuarista. De acordo com as informações, seu corpo foi transladado para Santa Catarina. E as informações também é que pelo menos seis disparos de arma de fogo o atingiram.